Bem, eu vou gravar um vídeo aqui, né? Vlog com vocês. E nesse vlog, incluído, eu vou gravar, né? Eu vou fazer o que eu tenho que fazer aqui no momento. Vou colocar feijão de molho. Eu vou colocar feijão de molho, né, gente? Porque... Cozinhar feijão... O feijão último que eu cozinhei ficou muito mole. Ficou uma pasta. Eu não gostei, gente. Não gostei nada mesmo. Eu gosto de feijão. Eu até gostava de feijão mole, sabe? Mole mesmo. Batido, assim. Parecia que tinha batido. Mas só que agora eu não tô gostando mais. A gente tem fase, né, da vida? Tem fase que você gosta. Tem fase que não gosta. Ó, vou catar feijão aqui, ó. Ó o tanto de feijão, gente. Tivei na compra, né? Na compra que eu... Lembra aquela compra que eu ganhei? Tá aqui no canal que eu mostrei. Ah, vai cair tudo. E eu ganhei bastante... É, feijão, essas coisas. Eu ganhei bastante... Então, gente. É aquela compra que eu ganhei. Eu ganhei bastante coisa grossa. Assim, arroz, feijão, sabe? Essas coisas grossas. Trigo. Então, ó. Vou aqui abrir o trigo. O trigo, ó. Tô com o trigo na cabeça. O feijão. Maria, basta mais um pouquinho pra mamãe. Eu cozinho, gente, só a metade desse feijão. Tá vendo? Eu vou deixar ele de molho. Eu vou lavar um pouquinho. Vou deixar ele de molho um... Umas meia hora eu vou deixar ele de molho. E aí... Agora eu acho que quase três horas da tarde, ó. Eu cozinho só a metade dele só, gente. Eu não vou cozinhar... Não vou deixar muito de molho. Pra ele não ficar... Muito mole, entendeu? Senão, esse aqui... Eu não quero que ele fique derretendo. Ficou muito mole. E olha pro outro. Eu cozinhei ele. Tipo... O jeito que eu fiz aqui, ó. Lavei, lavei, dei lavado e já cozinhei. Porque eu queria cozinhar pra almoço, né? Porque eu tinha ajudado. E aí ainda, gente, passou os dias... Ah, esse é porque eu deixei no constelador. Eu acho que foi isso. Porque, ah, não. Ficou muito mole. Mas é isso, gente. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou fazer a lancheira escolar da Maria. Pra vocês... Vê como que, né? Se fosse pra mandar pra escola, o que eu fazeria. Qual a opção que eu tenho pra fazer. É bem simples, tá, gente? É quando... Opa! Quando que eu... Opa! Quando que eu tenho aqui mesmo em casa, tá bom? Eu tô lavando bem o feijão. Olhando se não tem alguma coisa, né? No meio do feijão. Aí eu vou... Já faço alguma coisinha. Acho que vou fazer um arroz. Pra deixar pronto pra de tarde. Pra janta, né, gente? Eu sempre faço tudo... Adianta as coisas, né? É bom, ó. Terrão, ó. Terra, ó. Tá vendo isso aqui? Maria, bata, chegou um pouquinho, amor. Aí a Maria, eu vou colocar ela no banho. Tá tão calor, gente. Agora... Mas é isso, ó. Tirei terrão do meio do feijão. É muito bom você olhar, ó. No meio do feijão pra ver se não tem terra, pedra. Eu já encontrei pedra. Eu já encontrei prego no meio do feijão. Você acredita? É, gente. Vocês encontram bastante coisinha, ó. Encontrei dois terrão. E dois feijãozinhos... Dois feijãozinhos, assim, comidinhos, sabe? É o passarinho, filha. E, engraçado, a água da torneira tá quente, porque o sol lá fora tá rachando, né? Então isso vai ajudar o feijão a ficar mole rapidinho, né, ó. Gente, a água parece que tá... Sabe aquelas torneiras elétricas? Tá parecendo que eu coloquei na água quente, ó. Nossa, tá quente mesmo. Gente, vocês não tem noção, ó. A água realmente tá quente. Nossa. Isso vai ajudar o meu feijão. Mas é isso. Esse aqui, ó. Sobrou esse aqui. Me contem nos comentários. Vocês cozinham um pacote inteiro ou vocês cozinham uma metade igual eu? Eu não cozinho tudo de uma vez, não, gente, tá? Porque é uma que eu não tenho onde guardar. Que só esse aqui já daria certo no... Já dá certo no pote no... Não é pote? Marinex, né? Que eu vou guardar no Marinex. Então já dá certinho a metade. Se eu cozinhar isso aqui não vai dar. Tá bom? Então é isso, gente. Vou fechar aqui e já volto. Gente, eu vou preparar aqui a lancheira escolar da Maria. O que eu colocaria, né? Minha opção que eu tenho aqui em casa no momento. Aqui eu vou colocar bolo de laranja natural. Quando eu falo natural, é bolo espremido suco da laranja, tá, gente? Natural mesmo. Não é aqueles de saquinho. E... Aí eu vou pôr essa fruta aqui. Burbleu. Burbleu, não sei nem falar o nome. Aquela que vocês viram que eu comprei. E pra bebê, ela ama tomar água, gente. Quando ela come um bolo, qualquer coisa. Ela ama, né? Ah, suco e tal. Se eu tivesse laranja, eu ia espremer uma laranjinha. Isso é um suco bem natural, gostoso. Mas eu não tenho, né? Então, o mais natural possível vai ser um suquinho de laranja... Suquinho não. Uma aguinha geladinha que tá muito calor. Gente do céu, tá calor demais. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? É bem simples com o que eu tenho mesmo. Tá, gente? É uma coisa que ela gosta. Ela ama essas coisas aqui, né? Inclusive, eu falava pra vocês. Gente, a Maria ama um bolo de chocolate. Ela não come nenhum tipo de bolo. Ela deu... Eu falava, Maria, experimenta, Maria. Você vai gostar. Então, ela experimentou de fubá. Ela amou, ela se experimentou de laranja. Ela amou. Então, assim, claro que ainda o favorito dela é de chocolate, né, gente? Mas ela ama de laranja. Deixa ela comer só esse tapoar aqui. Ela come sozinha. Ó, rachou. Eu tô colocando um bolo. Porque que não derruba, né? Tipo, né? Líquido, né? Se for pôr uma coisa líquida aqui, vai derrubar tudo. Caso que quebrou, né, gente? Mas eu coloco o bolo. Ó, eu vou arrumar aqui com vocês esse copinho. Vou colocar a aguinha. Essa aguinha, ó. Tá bem geladinha, gostosa, né? Que eu tirei da geladeira. E essa frutinha é mirtilho. Mirtilho e burblé eu acho que é a mesma coisa, né, gente? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu vou fazer aqui, tá? E aí, eu vou pôr. Ó, eu vou pôr tudo aqui. É bonitinho. Como se fosse pra escola. Vou pôr dentro desse negocinho aqui, ó. Que tem tampa. Que vai dar certinho, tá bom? Então, vamos lá, preparar comigo. Eu vou colocar as fatias de bolo que ela come e o tanto de frutinha que ela come. Aqui tem maçã, tudo certinho. Aí, depois, se ela quiser comer fora, né, ela fala que eu pego e faço lá pra ela. Agora, gente, eu vou arrumar aqui bem bonitinho. Mostrando pra vocês como que eu vou fazer, tá bom? Ó, gente, bom. Eu vou pegar, simplesmente, vou fazer, ó. No caso, se fosse para escola, vou pegar um, esse papel toalha aqui, ó. Um guardanapinho, né? E vou pôr assim. Eu acho que eu vou... Peraí, gente, que eu vou pôr... Acho que eu vou pôr do lado, assim, né? É assim que ela termina de comer. Ela limpa a boquinha, limpa a mão. Então, eu vou pôr do ladinho. Ó, eu vou pôr... Ó, gente, cebola de laranja delicioso, natural. Fofinho, ó. Gostoso. Eu vou pôr... Tá, assim, não tá cortado bonito, mas tá gostoso. Vou pôr... Dois pedaços, tá? Acho que eu vou pôr seis mais perto de mim, que vocês estão muito longe, né? Peraí. Ó, gente, eu vou pôr assim. Ó, aqui eu coloquei dois, né, pedacinho. E aí eu vou colocar o... Esse papelzinho aqui do lado. E a frutinha, gente, eu vou pegar... Elas são bem pequenininhas aqui mesmo, tá, gente? Ó. As frutinhas são bem caras, essas frutinhas, mas... Ela amou, essa frutinha. Ó. Tem um negocinho aqui. Tô pegando aqui na minha mão, que eu vou... Umas murchas eu vou... Não vou colocar, não. Vou colocar as que estão boas. Boazinhas. Ó. Tá vendo? Eu vou lavar aqui. Ó, lavei as frutinhas, tá? Eu acho, gente, que eu vou colocar assim pra secar nesse guardanapo. Eu vou pôr assim, senão elas vão molhar o... Não, elas vão ficar molhadas ali. Tá vendo, ó? Tá ali. E aí, o que que eu vou fazer? Acho que ficou muito vazia essa lancheira, gente. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar e colocar umas bolachinhas aqui, ó. Vou mostrando aqui pra vocês. Pera aí. Eu vou usar essas bolachinhas que são de rosca com caldas, né? Então eu vou pôr aqui assim. Ai, gente, queria fazer um negócio bem bonitinho, sabe? Mas não sei se vai sair bonito, não. Não sou boa em arrumar assim e ficar bonito, senão... Sabe? Se ela quiser mais frutinha, igual eu falei, Ela que vem aqui depois e pega, né? Mas eu vou arrumando aqui conforme for dando. Ai, gente, ó. É difícil arrumar certinho aqui. Então ele fica balançando. Ó, gente. Então eu coloquei duas rosquinhas de calda. Coloquei dois... Oi, amor. Dois pedaços de bolo. Vou arrumar aqui. Ai, fica bonitinho. E coloquei duas frutinhas. Eu acho que eu vou tirar o papel, senão fica muito esquisito, ó. Tá vendo? Coloquei aqui. Ai, que meio que soltou alguma coisa aqui, gente. Tá vendo? Acho que coloquei muito poucas frutas, né? Oi, passarinho. Acho que eu vou pôr mais frutinha. Vou lavar essa frutinha. Vou colocar aqui. Gente, assim ficou a lancheirinha da Maria, ó. E aí eu vou arrumar aqui certinho. O bolo, o som que ela come, tá? A frutinha. Eu não coloquei todas as frutinhas, gente. Porque a maioria tava murcha. Bem murcha, sabe? E aí essa maçã que ela ama. Essa bolachinha ela gosta. Tá? E, gente, uma coisa pra vocês. Tudo isso aqui no estômago, ente, tá? Às vezes, não é só isso, Rafa. Mas comendo dois pedaços de bolo, frutinha, uma maçã inteira. E essa, né, duas bolachinhas, como fala, de calda, né? Rosquinha de calda, ente. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, se ela consigo com a mão só, consigo. Água, né? Águinha bem gostosa, ó. Tá bem calor, não é verdade? Ela ama, gente, comer as coisas e beber água. Ama mesmo, sabe? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou levar essa lancheirinha. Vou levar aqui, né? Assim que ela sair ali, né? Ela vem e come. Seria, ó. Já desmanchou. Seria o... Isso aqui seria o que eu, se fosse, né? Pescola, ela levaria pescola. Com toda certeza, tá, gente? Frutinha. Essa frutinha é muito saudável, ó. É saudável, né, gente? Mas é muito cara. Meu Deus do céu, como que cara, ó. E aí, a maçã. Vou tampar por causa de bichinho. Pode tampar algum bichinho, né? E aí, a angrinha dela, ó. Tá bem gostosa. Bem deliciosa, sabe? Ela já vem comer o lanchinho da tarde dela. E todo dia é assim, gente. Varia, né? Tem vezes que ela come... É... Banana. É que não tem banana, não tem naranja. Tem que fazer cheiro. Mas é esse aqui, ó. Bem gostosinho, que ela gosta, tá bom? E é isso, gente. O meu arroz está aqui quase pronto. E agora eu vou fazer o quê? Limpar a casa. É isso mesmo, gente. Vou dar um trato na minha casa. Porque a minha casa, o meu chão tá parecendo... Ó, caiu coisa no chão. Saiu pisando, sabe? Saiu melecando. E daí precisa passar um pano urgente. Eu não quero passar pano. Sabe o que eu quero fazer? Eu quero pegar... Enxugar água. Opa! Ah, você não quer essa bolachinha? Ó essa bolachinha aqui, ó. É? Vou ver se tem uva aqui. Vou ver se tem uva aqui. Ó, tem uva aqui. Eu vou fazer pegar... Vamos ver se essa uva tá boa, né, gente? Pior que tá boa, ó. Marinha pra por na... Pra marinha também, que ela é uma uva. Ela ficou gorda também. Vou fechar aqui por causa da coelha. Gente, acrescentei aqui a uva, ó. Tá vendo? Acrescentei a uva. Ó, a uva e o... Aquela frutinha é quase a mesma coisa, né? Dá nem pra separar qual que é qual. Mas acrescentei, ó. Ficou bonitinho, ó. Gostei. Ficou tão bonitinho. Agora ela vai comer, ó. Fui lá colocar um sapato. Ela vai comer. Daí eu vou gravar ela comendo pra vocês verem. É surpresa. Não sabe nem o que eu fiz aqui. E, né? Aguinha, já que ela vem. Aí, gente, ó. O meu arroz já terminou de... Como que fala? De secar, né? Eu virei... Eu coloquei ele lá pro fundo, por causa da Ana Vitória. Eu tava costumindo de pegar e eu coloco na mão pra cá, ó. Aqui, ó. Perigo, né? Aí o feijão tá aqui ainda. Aí essas são as uvas, né? Que sobrou. E a água eu vou guardar, senão ela vai... Já vai ficar quente, porque tá muito calor mesmo. Muito calor mesmo, gente. A tampa do lixo tá limpa, tá, gente? Eu já vou com tempo que eu lavei ela. Até molhadinho. Às vezes vocês veem eu pegando aqui e aqui, né? Mas tá limpa. Aí eu vou guardar aqui. O bolo tá aqui, ó. Tá bom? Mas é isso, gente. Eu vou deixar esse vídeo curtinho, assim. Foi mais intenção de gravar a lancheira escolar. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Façam com o que vocês têm na casa de vocês. E eu vou esperar a Maria vir pra gravar ela comendo. É, porque... Aqui no meu armário, gente, precisa, tipo, repor coisas que a Maria gosta de comer, sabe? Tem, igual vocês viram a compra que eu ganhei. Mas, tipo assim, foi a coisa grossa. Bastante coisa grossa. Foi mais arroz, feijão, açúcar. Coisa grossa, sabe? Agora, tipo, bolachinha, né? Ali só tem rosca. É rosca só e... Que vê? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Só tem rosca, ó. Rosca. E só tem esse biscoito, né? E essa bolachinha aqui, ó. Deixou aberta. Tá murcho. Só. Acabou. E tem uma bolachinha ali em cima, aquelas de... Gente, eu vou... Essa bolachinha é uma delícia, gente. Vou mostrar pra vocês. Essas bolachas são maravilhosas. Muito gostosas. Só eu como inteirinho. Sozinha isso aqui. Eu comi já. Mostra sozinha. Hoje eu fiz lá. Tão gostosa que é, mas... Olha isso. Fala, Maria. Gente, eu vou... Eu vou colocar na minha lentilha na mochila pra eu ir. Gente, agora a Maria vai comer. Maria. Qual você vai escolher? Ó, gente. A Maria já mexeu no seu lancheiro. Já tombou tudo aqui. Vou tirar a maçã. Então ela não vai comer agora. Ela vai comer... O que você vai comer, amor? Vou comer o bolachinho? Tem aquela frutinha que você ama. É como chama? Birtilho? Burbro? Ai, não sei falar. Tem uva que a Maria ama, né, Maria? Vou pôr o bolinho aqui, assim, ó. Pra ela comer assim. Pra não ficar... Às vezes a uva também é molhadinha, né? Acaba molhando. E é isso. Maria, bon appétite. Tá? A água e a dala Maria tá ali. Maria vai comer, né, Maria? Dá tchau pro vídeo, Maria. Gente, ela tá comendo ali. Agora eu vou limpar meu chão. É isso. É o que eu tenho aqui em casa. Eu tinha uma manga ali também, ó. Kiwi aqui também, ó. Tinha um kiwi. Manga, né? Maçã, que eu confiei. E essa banana aqui, ó. Ela tá bem pintadinha. É meia passadinha. A Maria não gosta, sabe? Tem essa maçã aqui também, que tá meia passando. E daí... É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Seja um vídeo de inspiração. Bem simples, né? Tipo... Uma lancheirinha bem simples. Eu vou... Eu quero aprender bastante. Todo dia eu quero fazer assim pra Maria. Surpresa. Lancheirinha surpresa. Pra ela. Hoje foi esse aí. Amanhã eu quero fazer outra coisa. E é isso, gente. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.